Oi, oi, bom dia, tudo bom com vocês, meus amores? Ontem eu fiz aquele vídeo lá falando que não tinha muito assunto, mentira, viu gente? Assunto é o que não falta, eu que tava desanimada mesmo, né? Agora são cinco e... cinco e meia da tarde, eu tô fazendo uma jantinha, gente, vou bater um papinho com vocês sobre o vídeo de ontem, na verdade, né? Que eu falei que eu tava... que deu ruim e tudo, porque eu tava sem assunto. Primeiro eu vou mostrar aqui pra vocês o que eu tô fazendo, tá? Espera, eu vou virar a câmera aqui. Ó, tô fazendo aqui uma... preparando aqui a linguiçinha pra fazer um feijãozinho preto com linguiça e um arrozinho que eu já coloquei bastante alho, que eu gosto de colocar no meu arroz. Já tô fazendo, preparando o arroz aqui e aqui vou fazer o feijãozinho preto. Eu vou pegar ele aqui, ó. Vou fazer, na verdade, acabei comprando bastante feijão. Eu compro sempre das latinhas pequenas pra fazer o feijãozinho no dia, né? Pra fazer fresquinho, apesar que ele já vem cozido, mas pelo menos eu tempero ele na hora. Mas acabei comprando essa lata grande aqui, vou fazer ela porque, gente, eu tô com vontade de comer feijão, porque eu como arroz com feijão puro, só ele já me satisfaz, sabe? Então, comprei essa lata grande aqui, já piquei um alinho pra colocar nele, e vou colocar essa linguiçinha calabresa aqui. E tô tomando um vinhozinho, né? Então, vamos lá que eu vou projear com vocês do vídeo de ontem. Então, gente, ó, meu cabelo, falar do meu cabelo pra vocês, que eu tinha feito aquele enroladinho nele, ficou bem bonitinho no dia, mas só durou um dia, gente. No outro dia eu dormi, ele acordou deste tamanho aqui, porque os cachos soltaram, né? Então, não ficou legal. Ele serve pra um dia só. Tem que realmente fazer uma progressiva no meu cabelo aí, e fazer esse enroladinho nele de vez em quando, né? Aí, tô tomando aqui um vinhozinho tinto pra fazer um brinde aí com vocês. Enquanto a gente conversa. Então, ontem eu falei que deu ruim, porque eu não tava tendo mais assunto aí, porque vou ter que falar com vocês e cozinhar aqui, tá, gente? Vocês sabem que eu sou meio sem coordenação motora, né? Ou eu faço uma coisa, ou eu falo, né? Mas eu vou dar pra fritar aqui a calabresinha, enquanto eu converso com vocês isso. Vou puxar uma aguinha nela aqui, pra ela não grudar muito na panela, enquanto eu falo com vocês aqui. Terrível isso, gente. Eu só não tenho coordenação. Então, gente, eu falei pra vocês deixarem aqui pra mim nos comentários, assuntos que a gente pode tá falando. Eu vou voltar a fazer novamente aí os tratamentos de rosto, apesar de que esta manchinha aqui não saiu, mas tem alguns tratamentos que vai dar pra eu fazer, mesmo com esse hematomazinho aqui. Vou fazer, vou aplicar, vou mostrar pra vocês. E eu falei pra vocês também que falar de Portugal não rola. Eu queria explicar pra vocês o que é esse falar de Portugal não rola. Vocês sabem que quando eu viajo eu mostro tudo, gente. Tanto Portugal, quanto Brasil. Quando eu fui na Espanha, filmei tudo também. Mas o que eu quero dizer é que eu não quero ficar no assunto de migração, de falar como que faz pra vir, quanto custa pra vir. Essas coisas de visto, tudo isso. Mesmo porque essa época que eu vim já mudou muito. Já faz quatro anos que eu tô aqui, né? Já fazem quatro anos que eu tô aqui. Então, muita coisa mudou na legislação. Então, é isso que eu quis dizer, que eu não quero falar de Portugal. Outra coisa que eu não quero é ficar fazendo comparação de um país com outro, gente. Porque atrai uns rei taiaba tão chatos que eles ficam falando, sabe? De Portugal, que o Brasil é ruim, que o Portugal é bom. Outro fala que o Brasil é bom, que o Portugal é ruim. Então, eu não quero isso. Eu tenho pavor desse tipo de coisa no meu canal. E agora que eu consegui eliminar esse povo aqui do meu canal, eu não quero mais, entendeu? Mesmo porque Portugal é um país, Brasil é outro país. São dois países completamente distintos e diferentes nas suas culturas. Então, quem tiver que vir, venha e viva a sua própria experiência. Então, eu quis dizer nesse sentido. É claro que quando eu for viajar, eu vou filmar, eu vou mostrar as belezas pra vocês de Portugal. Como eu fiz no Brasil, como eu fiz na Espanha e como eu vou fazer em qualquer outro lugar que eu vá. Então, por isso que eu disse ontem que falar de Portugal não rola. Mas é nesse sentido. É no sentido de que esses outros youtubers fazem. Eu não quero seguir este rumo com o meu canal. Demorou muito pra eu selecionar um público aqui que seja menos ostensivo aí. Menos hostil aí nos comentários, né? Por isso que eu não quero voltar a falar sobre isso, entendeu? Então, por isso que eu falei ontem que não rola falar de Portugal. Mas é claro que quando eu for viajar, eu vou mostrar pra vocês tudo que eu vou... Que eu estiver conhecendo, que eu estiver filmando, que eu estiver passeando. Eu vou filmar assim pra vocês, tá legal? Bom, deixa eu cuidar da minha calabresinha aqui e já volto pra conversar mais um pouquinho. Aí eu vou dar uma mexidinha aqui. Vou tirar agora esse feijão daqui de dentro, que ele vem meio um sacadinho aqui embaixo. Tem que ser com a colher. Com uma mão só, não consigo. Gente, acho que dessa vez é que exagerei mesmo. Aí não dá certo comprar uma lata grande porque é muito feijão, ó. Vou ver se depois dele pronto eu separo uma parte e congelo, né? Porque aqui tem muito feijão. Se bem que do jeito que eu gosto de comer feijão com arroz e do jeito que eu ando comendo, né? Não sei não, se daqui não vai em dois dias, não acabo com ele. Arrozinho já tá levantando aqui fervura. Daqui a pouco já diminuiu o fogo dele aqui. Ó, gente, enquanto eu tô cozinhando lá o feijão, eu fico aqui estudando meu curso de estética. Vou dar uma mostradinha pra vocês aqui, peraí. Fico estudando o curso, fico dando uma passeada aqui no YouTube. Vou também, assisto às vezes um Netflix ali. Mas hoje eu tô aqui assistindo esse meu curso. Vou mostrar pra vocês aqui. E quem tiver interesse de fazer esse curso aqui, eu deixo o link aqui abaixo do vídeo. Se você quiser fazer um curso barato, tem aí 18 cursos dentro dessa mesma plataforma. Com acesso ilimitado, assim, por tempo indeterminado. Ou seja, vitalício. E é bem barato. Eu paguei 12 parcelas de R$26,00 aqui no cartão. Então, eu deixo aqui abaixo o link. Se você comprar pelo meu link, eu ganho uma comissãozinha também, tá? Então, você vai tá aprendendo e vai tá me ajudando também. Vou mostrar pra vocês aqui a plataforma agora. Enquanto o feijãozinho tá cozinhando lá. E depois eu já vou lá terminar e mostrar pra vocês meu prato. Hum, gente, eu tô salivando. Eu pensei até em fritar um ovo, sabe? Mas já é muita caloria, já é de noite, agora é de noite. Tá de tarde ainda, porque aqui anoitece, é 9 horas da noite, né? Mas eu não vou fritar ovo, não. Eu começo só um feijãozinho com feijão, arrozinho com feijão, menos que eu tava com vontade. Bom, vou mostrar aqui o curso pra vocês. Olha, aqui é uma aula de tratamento pra olheira. Quer ver? Além disso, fazer exercícios físicos com regularidade, ter uma boa alimentação, também são boas formas de evitar o aparecimento de olheiras. Sem contar que uma boa higiene e evitar dormir de maquiagem também são fatores básicos pra que elas não apareçam. Lembrando que essas aqui são algumas orientações que sim, podem prevenir o aparecimento, mas dependendo da constância com que a gente percebe a manifestação das olheiras, é necessário que a gente procure a ajuda de um profissional pro tratamento. Então, gente, esse curso ele é muito bom, porque as técnicas que tem nesse curso aqui, você não precisa ser profissional acadêmico, né? Você não precisa ter faculdade pra você poder trabalhar com esses tratamentos que eles ensinam aqui. Inclusive, estou fazendo esse curso aí mais pra aplicar em mim. Então, tem muitas técnicas aqui que eu vou poder fazer. Vou filmar pra vocês e vocês podem fazer em casa também. Mas se você quiser fazer o curso, tanto pra trabalhar ou mesmo pra aplicar em vocês, você pode entrar ali e escolher qual curso você quer fazer primeiro. Tem garantia de sete dias aí, caso você não goste do curso. Então, vou deixar o link aqui abaixo. Quem tiver interesse, faz ali pelo meu link. Como eu disse, você vai estar aprendendo e vai estar me ajudando também. Mas independente de você comprar, o que eu for aplicar em mim, vocês vão ver também, porque eu vou filmar aqui no canal, tá legal? Agora, é claro que tem cursos que são direcionados pra acadêmicos da área da saúde, que não é o caso, que nem por exemplo, aquele skin booster que eu fiz com injetável. Esse não é o caso de você fazer sozinha, né? Mas mesmo assim, eu filmei pra vocês terem uma noção aí do trabalho que é. Como eu vou ter outros também tratamentos que são também da área acadêmica de saúde, que vocês não vão poder fazer em casa. Mas esse curso aqui que eu tô indicando, qualquer tratamento que você tenha a aprender ali, você faz. E qualquer tratamento deste curso que eu fizer aqui, eu vou poder orientar você que você vai poder fazer em casa também, tá legal? A dona Isabel já trouxe pra mim aqui a roupa pra eu trocar, ó. Fronha, guardanapo limpinho, o lençol, toalhinha pro banheiro, a toalha não é tapetinho do banheiro, uma toalhinha de rosto, uma toalha de banho e o lençol, sobre lençol que ela trouxe também. Agora eu troco tudo, porque vocês viram naquele vídeo que eu já deixei bem organizadinho aqui o apartamento. Vou só dar mais uma limpadinha no banheiro também, passar mais um spray lá, deixar mais organizadinho, depois eu troco a roupa, coloco a roupa suja aqui nesse suportezinho aqui, e deixo ali no outro apartamento, ó, que ela deixa aberto ali quando ela traz a roupa pra mim, aí eu deixo lá de volta e ela leva a roupa pra lavar. Tá? Isso, pra mim, que fico aqui hospedada há muito tempo, né, gente? Então, eu mesma limpo o apartamento, eu mesma cuido, troco a roupa de cama. Agora, quem vem se hospedar pra passear, fica uma semana, que fica aí 15 dias, ou dois dias, três dias, ela mesma vem, faz a limpeza do apartamento e troca as roupas, tá? Isso sou eu que fiz com ela aqui um acordo, até pra eu gosto de, né, de limpar o dia que eu quero, e deixar organizadinho do jeito que eu quero, e ela me traz só roupa limpa, porque realmente não tem como eu lavar aqui, porque não tem máquina de lavar, né? Então, ela traz a roupinha limpinha e passadinha pra eu trocar. Gente, tá quase pronto esse feijãozinho aqui. Vou deixar engrossar um pouquinho mais o caldo, eu não vou deixar engrossar muito, porque depois eu vou guardar na geladeira, ele acaba engrossando mais, né? E, ai, eu tô morrendo de fome, gente. Mais um pouquinho, eu vou fazer um pratinho aqui e falar um chá pra vocês, ó. O arroz já tá prontinho, ó. Depois é só misturar com meu feijãozinho, eu vou comer só arroz com feijão mesmo, não vou nem fritar ovo, nada. Ai, que fome! Gente, espia! Olha, este prato está fumaçando, ó. Hum, não sei se dá pra vocês verem a fumaça aqui. Gente, que delícia isso daqui, ó. Agora eu vou finalizar o vídeo com vocês, vou saborear este prato tipicamente brasileiro. Gente, eu tô salivando, porque eu sou apaixonada. Arroz com feijão. Gente, então, ó. Meu Deus do céu. Vocês gostam de colocar o feijão por cima do arroz, o arroz por cima do feijão, ou assim, separadinho, como eu coloquei? Na maioria das vezes, eu fiz assim, porque eu fico bonito pra vocês. Porque, geralmente, eu coloco o arroz e eu jogo o feijão em cima, com bastante caldo. Gente, eu vou provar aqui junto com vocês. Olha, sinceramente, não sei comida mais gostosa do que o arroz e feijão. Hum, hum. Fresquinho ainda, bem temperadinho. Não tem coisa mais gostosa, gente. Fala a verdade. Hum, hum, hum. A labrezinha. Hum, hum. Ó. Hum. Gente. Amo. De paixão. Bom, gente, eu vou finalizar, então, o vídeo aqui, tomando mais um golinho desse vinho aqui com vocês. Deixar um grande abraço. E pedir que você deixe o seu like. Se você não é inscrito ainda no canal, que você se inscreva. Ative o sininho, porque muitas vezes, aí, eu tô percebendo que muita gente que tem assistido aqui o canal, são pessoas que não são inscritas. E, às vezes, os inscritos não recebem as notificações do vídeo. Dos vídeos que estão saindo. Então, se você não é inscrito ainda, se inscreve, né? É só clicar no botãozinho vermelho aqui pra acompanhar aí o meu dia a dia aqui em Portugal. E se você já é inscrito, não esquece de ativar o sininho pra você receber as notificações de todos os vídeos. Se bem que eu tô postando vídeo aí todos os dias. Agora, gente, eu vou fazer um tintim aqui pra todos nós. E vou voltar a comer o meu pratinho de arroz com feijão, que eu adoro. Se você gosta de arroz com feijão, assim, puro, que nem eu tô comendo, deixa no comentário aqui. Se bem que um ovinho frito mole aqui, ó. Hum, meu Deus. Mas eu não vou fritar, não. Porque eu tô lá engordando demais. Tô comendo muito, gente. Tô acabando engordando aí mais ainda com essas comidas maravilhosas aqui. Bom, eu deixo um grande abraço pra vocês. Espero vocês em mais vídeos ainda aqui em casa ou dando uma voltinha. E agora, gente, eu vou acabar minha jantinha aqui porque eu tô morrendo de fome. Tchau, gente. Até o próximo vídeo. Hum. Amo.